É... Explica a minha esquerda como você tem celulite. Ai, amado, como a celulite ou a mulher tem celulite? Não tem celulite. Comprar o seu público. Medicina, cálcio. Peração, café, chocolate, açúcar, doutor, celulite. O que mais? O que mais? Ah, a menina, a alimentação, a tomar muita água... Aquela gordurinha que queima e começa a desfumar da frente, com uma salpeta no sapogão, coxina, causa celuíte. Muita cafeína demais, celuíte. Então, alimentação balanceada e boa. Comer de três em três horas. Três em três horas. Cultura saturada. Um bom, um bom pessoal. Nosso pessoal Douglas Amado, olha aí! Não adianta estar nesse mesmo tozeiro. É exatamente isso que eu discuto. Quatro e três horas comendo. O brasileiro come rápido. Mas a comida foi na boa. Hoje a gente ama. A gente cozinha de galinha e com a coisa. Aí. O tozeiro comendo muito bem. Ultimamente estamos imitando o americano. Ombgemos a nossa mania barco ao americano. Então, vamos voltar aos quilos tradicionais. Então, vamos voltar aos quilos. Você sabe o que eu faço? A gente só dá pra ir em casa toda a hora de três em três horas para comer. O que que eu faço? Olha aqui. Olha aqui. Não. Eu levo os tapões. Todas pesadas. . . . . que eu estou com o meu pai. Estamos com 6 horas, fome! Estamos com 8 quilômetros. Ainda não estou com o meu pai. Falei comigo. 8, 7,5 mil anos. 5% de sal. Agora eles vão trocar de tema. Então ela escondeu bastante extrema imedição. Podemos discutir sobre as suas segredas? Podemos. Por que a segunda vez? Qual é a regra? Qual é a regra? Eu não vou perguntar pra você, que você esqueceu a regra. Qual é a regra, como se escolhe o bubom? Flávia, escolhe o tamanho de seio. Quem sabe na plateia? A regra é simples. A regra é, em cima e embaixo, tem que ser simetria. Todo homem sabe que você só levanta peso com o braço para te crescer. Você não faz isso na perna. Então, seio e bubom, mesmo tamanho. O seio pode ser um pouquinho maior, mas não pode ser muito menor. Então, a regra é, gira a menina e o tamanhozinho do bubom dela. Daí você sabe o que escolher, o tamanho. Então, você coloca uma fita métrica aqui. O lado do seio deve estar exatamente no lado do bubom. O lado do seio. Então, ela pode, talvez, ela é linda, mas se ela quiser, não pode ser perfeito. Então, a regra é assim. Você coloca uma regra no lado, deve estar exatamente no bubom dela. Então, ela escolheu bem, escolheu bem. O que você acha, gente? Você acha que ela escolheu bem? Oh, sim. Aí, 어머, eu tô mantendo aí, professor. Sabe o que ele sabe? Sim! O que ele sabe o nome de ele? É. Léo lago, entretenido. Onde está nosso amigo Léo lago? Chama ele. Sabe o quê? Essa coisa de prótese então. Mas o homem tem excesso de guerra? Oилась como o ser masculino que tem. Homem? Olha aqui, quem está aqui do nosso lado, né, lá que lá. Mas vamos decidir primeiro, é ele ou é ela, é seu amigo ou é sua amiga? Olha, acho que é amiga, né, é o que você está mais próximo da casa. Como você já pode fazer aí, é bom, esse nariz é cirurgia ou deu? Não, 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 é cirurgia, lógico, esse nariz é pro cirurgia. Esse tipo de cirurgia que eu não faço, né, eu vou cuidar dessa área. Olha o que eles fazem, a feminização das mulheres, eles fazem com a testa do rio, o que a testa do rio é, tem uma procura de herança básica de cirurgia, e aí ele descola, ele deixa o grano, é delicioso. Então a nariz dela, a nariz dela é como? 105 praus que os triunfantes, não, 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 não. Não, 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 não. Mas o cirurgião brasileiro, é muito bom o cirurgião, eu vou saber. Agora lá atrás ele tinha medido o dança, a gente ia na incena, e foi isso que eu me atascinava com o cirurgião. Eu estava lá, saí e ele virou caminho ao novo. Meu Deus, as perfeitas. Eu quase morri. E aí, vídeo antes de dia, fazer uma perna assim, olha, eu tenho que dar uma perna, eu giro que você chama a perna. Mas essa perna natural, eu não fiz nada. Essa perna foi papai do céu que tem isso. Mas eu não tenho triângulozinho, eu não posso mostrar triângulozinho, que as coisas até falam. Palminhas, palminhas, que eles merecem, não é? São ricos. Como é que você chama a perna? Léo, mas eu queria saber também, mentoral, que tem muito homem que coloca o perna. Não, mas esse aqui eu consigo. Léo, você colocou uma brótese em pó. A minha brótese é feminina, né? Tem muita diferença, porque homem não tem essa pele que a mulher tem. Olha, vai em casa. Essa é masculina? Masculina, mas é grossinha. A minha é feminina. A minha é feminina. A minha é feminina. A minha é feminina. Delira. É mole, Ju. É mole, Ju. É diferente, mas eu acho que agora é feminina. Essa aqui é feminina. A dona? O que você acha? Eu faço essa aqui. Bom, mexe. É feminina, é igual a nossa. É igual a nossa. É igual a uma linda gostosa. Agora, o que é mais difícil? Fazer me reconhecer. No C, que é XY, que é geneticamente igual ao homem. Pra fazer o bumbum, por quê? A cadeira da mulher é caminhada diferente. A mulher tem uma lordose um centímetro mais de frente. Então, a lordose da mulher vem da lordose do homem. A lordose. Então, desde que ele ficou, por isso, isso é quase impossível. Olha, a lordose é melhor. A lordose é melhor. A lordose é melhor. É que a lordose é diferente, tá vendo? A lordose é diferente. A pessoa mais direta quando é homem, ela não tem a curvatura da mulher. E do lado também. Do lado. E o que tem que fazer pra acentuar essa curvatura da mulher? A gente tem que colocar uma prótese maior. A gente vê as coisas como a cordura. Essa, tá vendo? Essa bonita cadeira feminina, é difícil. Isso aqui é sobre o seu dedo. Essa cadeira bonita aqui. Não. Pode ficar melhor. Pode ficar melhor. Pode ficar melhor. Mas, muitas vezes quando se coloca aquela gordura que derrete, que derrete, que derrete. Que desce. Não, derrete. Que liga. Que demente. Não. Isso sobe. Só Deus. Mas é diferente. Mas acontece o que? É diferente. É que sobe. Ah, entendi. Mas quando é silicone líquido, por exemplo. É o que ele sobe só? Não. Mas não é silicone. Tem silicone líquido. Conhecer as crianças. Eu quero ter conclusão. Então. Eu vou ter carinho. Olha, eu vou esforçar e carivar esse. É a minha assistente, mas eu... Eu vou ter carivar. Porque olha a perfeição. Só uma hora. Eu estou por uma vez da gente. Olha. Olha a perfeição. Exato. Esse negócio. Olha. Gente. Me tem orgulho de ser brasileiro. Eu falo a verdade. Nenhum lugar não me tem orgulho de ser brasileiro. Então. Eu vou ter que aprovado. Aprova ou não? Aprovado. Agora é a segunda da noite. E agora tá me torturando que eu posso beijar, por favor. Eu posso. Eu posso. Vou ter que beijar todas. Eu vou beijar, mano. Veja lá. Vai você. Vai, vai lá. Pé. Eu gosto dos bós. Imagina se eu beijar. Oi? Então beija. Você beija? Beija. 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 Beija, beija, mano. Essa bunda bonita. Tá com medo de você. Você beija a bunda caída. A bunda toda cheia de cracka. A bunda caída não beija o nome, garoto. Só beijar. Só as bonitas. Só as bonitas. O que você quer, garoto? Larga do santo. Olha só. Não basta só ter a genética também. A gente precisa malhar, certo? Então eu quero saber de todo mundo fazer um agachamento. Eu tenho certeza que você malha. Você malha. Você malha. Você também malha. Tô todo mundo aqui fazendo agachamento. Inês. Vamos fazer um agachamento. Vou mostrar pra galera de casa como é o agachamento. O agachamento da academia, tá? Isso aqui. Então, velho. De coisa. Obrigada. Todo mundo. Vem, bambô. Agachamento. Um. Um. Dois. Vem, Léo. Dois. Um. Dois. 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 Que jovem, dois. 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 E vai descendo no botinho da garrafa, vai descendo no botinho da garrafa. É a bruce bem assim. E vai descendo no botinho da garrafa. E vai descendo no botinho da garrafa. Por que é latinha, gente? É a bruce masculina. O que é isso? Vai sair, vai ficar! Olha, onde eles usaram? Meu anti-liote. É pra matar as bactérias. É pra matar as bactérias. É pra matar as bactérias. Não, pode. Foi bem usado, foi bem usado. Ok. A gente comeu tudo, né? Não, mas eu vou mostrar. O que é, gente? Cirurgia, gente. Que que é fácil, gente? O povo pata agora os grandes padres. Você me pergunta, olha. Como é que o rei aguenta? O que tá conseguindo, gente? Olha. É uma árvore dos padres de séculos. Ó. É uma planta chamada J-Stream. O padre toma pra não enlouquecer. Eu tomo as fãs de chão. Ah, o Fábio tem um grande assunto. Ele quer falar cirurgia íntima. Que cirurgia íntima, Fábio? Não, não. Não. Agora ele tá... E o mulher de oque? É? É mulher de honor. É mulher de oque? 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 Não, não, não. Nós tô abraçando ela porque sei que ela nasceu ele. Ah, é um truque que faz... Ah, é um truque que faz... Sabe como é que é? É? Mas o hormônio feminino fez de carne enorme. O hormônio feminino é atropia. Isso é bom pra gente, hein? Mas eu tenho, você tem erecção? Tô indo, né? Mas você tem a agência? Depende do hormônio que eu tomo. Dependendo do hormônio eu não tenho erecção. Que é o homem que se bloqueia ooooo estrogênio, o homem que se bloqueia ooooo estrogênio, o homem que se bloqueia o oit estrogênio, o cabelo deve ser exata. E tem que ter exata. E tem que ter exata, né? Que tem exata, né? O homem que se bloqueia o oito estrogênio, o mulher do cabelo. O homem, a gente vai ficar com dor é? Ele vai ficar com dor é? Ele vai ficar com dor, ele vai ficar com dor de sal, né, man? Ó o alô te falou, é esse, caramba! É sério que ele vai ficar de forma a motivationsa. É. Tem tudo normal daqui é? Não, mano. O que acontece é que o homem tem eleição de todas as manhãs, não é aquela eleição de xixi que tá criando o banheiro. Não é isso, vamos falar? É, não é. Eu acho que é. Tem xixi também que quer que ele não tenha. Beleza. Há pressão na xixi, para de parar xixi. Evita os nervos em todo o homem, na fase 4, na fase 4, na fase 4, na direcção. Obrigado. Não. O que acontece é que ele não tem, não é? Então, podemos fazer um exercício com vocês, o que estão assistindo a casa, um detalhe na boa beleza, mas... Por isso que eu sou fírus, eu sei que eu tenho intenção de vergonha, eu não tenho. Olha esse momento aqui. Você vê aqui, a cirurgia destruiu minha orelha. Essa orelha é aqui pra cirurgia. Ó, você pode ver que eu tenho uma orelha menor que a outra, doutor, dá uma olhada. Não, eu tirei uma cartilagem daqui e encaixei aqui e eu não tinha esse caminho. Tá de bônca, tá de bônca. Tá de bônca, tá de bônca. Tá de bônca, tá de bônca. Diferente. Olha aqui como uma bolsa de bônca. O que eu tenho? Um pouquinho eu acho que... Um bom negócio, um segredo. Algumas que eu vi no meu lugar? 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 Um segredinho. Quando a pessoa... Médico sabe disso, mas mostra a pessoa. Quando a pessoa responde a pergunta e olha pra esquerda, tá mentindo. Segredinho médico, faz a pergunta. Outra pergunta? Seu marido fica bravo? Posso fazer pergunta? Gente, olha nos olhos dela Ah não, eu tenho medo dos olhos do seu marido Vem aqui, gente Olha, fica com... tem um olho bem no... fica o calma bem no olho dela A pessoa que mente, olha o que acontece Você fala assim que gosta de homem Fica o calma bem no olho dela Sobre o meu olho dela Você já descobriu qualquer? Olhou pra esquerda, quem percebeu? Você viu? Ó, assim Então, na medicina, vou explicar Plaquinha, plaquinha, gente Ah, então eu vou fazer pegadinha com ele também Você já aprendeu uma lição hoje Vou fazer pegadinha com ele também João, já é a próxima, já é a próxima Olha, gente Hoje você aprendeu outra coisa no carnaval Só aqui na RedeTV Doutor Rei e toda medicina segue assim só na RedeTV Os... Sinister Sinister Palavra latim que o médico procura no paciente Eu pergunto ao paciente, você fuma? Se ela olha pra esquerda Ela está mentindo Flávia Flávia Flávia, você me odeia, Flávia? Olha Flávia Olha Flávia Tá vendo? Então... Ó, Sinister É quando a pessoa olha pra esquerda Ela olha... Ela olha pra esquerda Ela olha pra esquerda Flávia Vamos lá Flávia Ó Lá olha... É... Vai falar... É... 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 É...